Olá, galera! Tudo bem? Mais um dia de novidade aí. Quero agradecer você que tá no clubinho, quero agradecer você que tá curtindo os nossos vídeos e tem novidade por aí, e eu vou tá em breve dando muitas aulas pra vocês aí. Bom, este é o Totem que você já conhece, que é o projeto do Totem, que vocês podem adquirir aí, tá certo? É só entrar na nossa loja, lá na nossa loja você clica no WhatsApp e adquire o projeto do Totem aí. O Totem de 32 polegadas, este é Totem gabinete, tá? 32 polegadas, tá? E você pode adaptar uma gavetinha pra colocar carregador de celular, mas a novidade do dia é uma que vai entrar na história. Vai dando um like aí antes de mais nada, tá? E vamos falar agora de uma coisa muito legal. Lembrando que o link pra você participar do Melhor Clube de Totem Digital do Brasil está aí embaixo e tem novidade. E depois que a novidade chegar, não adianta reclamar não, tá? Não adianta reclamar, ah, Paulo, porque eu não participei, eu não vi a novidade, mas você pode ver a novidade. Quem adquiriu o projeto já falou comigo ontem o dia inteiro, tá? Esses dias aí vem falando comigo o dia inteiro, já montou o projeto, já montou o Totem, o Totem tá montado. Gente, a única coisa que eu peço pra aqueles que adquiriu o projeto é o seguinte, usa as peças originais. Se você for adaptar alguma peça, é por conta e risco seu. Porque lá, no projeto, eu coloco todas as peças, a parte elétrica, todas as peças eu adiciono lá, coloco lá e você pode entrar e ver todas as peças. Eu quero mostrar pra você uma coisa agora muito legal. Esse é o Totem que você já conhece, tá? 1,70 de altura, que é o versão 2.0, a versão 1.0 já está à venda, tá? A versão 1.0 tá ali do lado, já está à venda, é o que você vai adquirir em Corel Draw, tem que manjar de Corel Draw pra abrir, tá? Você vai abrir pra poder ler algumas coisas lá dentro e mandar, e separar o que é seu e o que é do corte laser. Lembrando que é em corte laser, tá? Mas aqui, ó, tá vendo isso aqui? Eu vou agora, agora a gente vai falar sério. Eu tô lançando, a Food Menu está lançando mais uma novidade no mercado. Qual é a novidade dessa vez? A novidade é o seguinte, é o Totem Card. O que que é o Totem Card, tá? O Totem Card é o seguinte, você lembra daqueles cartão digital que a pessoa tinha, que o pessoal fazia pra mandar? Acabou aquilo. Só que agora, nós arrumamos uma nova maneira de usar os cartões digitais. Olha aqui, ó. Primeiro eu quero mostrar pra você isso aqui. Esse aqui é o nosso driving. Eu tenho quase 3.000 cartão digital de todos os temas que você pode imaginar. 3.000. Você tem noção do que que é 3.000 cartão digital de todos os temas que você imaginar? Nós temos. Tá aqui, ó. Eu tenho. Tá aqui, ó. 3.000 cartão digital. Mas aí, o que que a Food Menu faz? A Food Menu pega o cartão digital, tá vendo? Esse aqui é um cartão digital de dentista, tá? Pega o cartão digital. E aí, nós vamos criar agora o sistema de navegação, que vai tá aqui, ó. Vai vir pra cá e vai vir aqui, ó. Vai ter botão aqui, botão aqui, botão aqui. Não vai ser nada. E botão aqui em cima pra saída, ó. Pra saída, ó. E aí, o que que acontece? Você vai no seu dentista, vai, um exemplo, você é dentista. E você quer falar com a pessoa, né? Quer mostrar o seu trabalho. Então, quando a pessoa entra no dentista, vai tá passando a propaganda normal de todos os trabalhos que o dentista faz. Se ele quiser tocar, interagir, tem um negocinho aqui que vai tá escrito interagir. Ele toca. Quando ele toca no interagir, que é aqui, ó. Ele vai tocar aqui, ó. Pá. Ele tocou, abre. Aí vem a tela. Olha a tela bonita. Tela bonita. Essa tela tá online, tá? 100% online. Eu posso escrever o que eu quiser. Aqui tá online. Não é vídeo, não é nada. Tá online, tá? Aí, o que que acontece? E aqui eu começo a uma legal. Ó. Agendar o horário. Eu clico... O cliente clica aqui, ele vai saber os horários que tem e como é que ele faz pra agendar. Tá certo. É, localização. Se você tiver vários dentistas, você vai colocar a localização de todos eles. Já abre o Google Maps aqui. E aqui, especialidades. Você vai poder navegar pelas especialidades e o dentista conta aqui, tá? Conta aqui quantas vezes ele faz, tudo que ele faz, as especialidades dele, tudo isso vai tá aqui, ó. Botãozinho aqui que a pessoa vai conseguir navegar sem a necessidade de ter uma TV. E uma coisa que você... Bom, ó. Uma coisa rapidinha, ó. Sem a necessidade de ter que ter uma TV. Um touch. Por que sem a necessidade? Porque um touch desse tamanho aqui, ó. É 4, 5 pau. 6 pau. Tá? Não sei se é barato. Mais o sistema. Mas agora, o que que acontece? O que eu tô desenvolvendo aqui, o que que a Food Menu desenvolveu, você vai continuar usando o nosso sistema. Sisteminha de mid-endore certinho. De totem digital. E com o sistema, você vai perder, apertar o botão e ir aonde você quiser. Aí, na hora que ele se afasta, o cliente se afastou, o cliente foi embora, depois de alguns segundos, o que que ele faz? Olha lá, ó. Ele começa a passar toda a propaganda. Agora, quando o cliente quiser, ele vai poder interagir. Vai ter um sistema aqui, uma câmera aqui, que quando ele chegar perto, ele vai poder interagir. Tudo isso não custa mais nada. Já tá a disponibilidade no nosso app e no sistema que eu lancei. E aqui eu tô lançando, eu tô transcodificando. Muito cartão daqui, tô transcodificando pra quê? Pra esse sistema aqui, ó. Tá aqui, ó. Mil e poucos cartões. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Mostra pra vocês aqui, ó. Ó a quantidade aqui, ó. Ó, ó. Pra qualquer tipo de negócio que você existente no mundo. Olha lá, ó. Ó. É cartão digital. Sabe quantos anos faz? Faz três anos que a gente tá colecionando esses cartões digitais que a gente tá, você entendeu? Então agora, o que que acontece? O cartão digital saiu de moda. Saiu. Só que ele vem pra cá, ó. Totemcard. Por que o Totemcard? Por que o Totemcard? Totemcard. Totemcard é um totem, um totem que vai ter um cartão digital. Um cartão de visita. Ele vai passar propaganda e quando você se aproximar, você vai poder ver lá. Pode colocar... Aonde que eu posso colocar o Totemcard? Restaurante. Pra ver o menu. O cara navega pra ver o menu. Restaurante. Vai colocar em rodoviária, em shopping, em algum... Todos, vários lugares que precisa de informação, local, balcão de informação. Então ele vira um balcão de informação, o cara vai tocando, ó. E vai passeando aqui pelas informações. Tá aqui, ó. Totemcard nosso aqui, ó. Olha aqui, olha que coisa linda. Olha que coisa linda. E o cara... E ele vai podendo navegar. Então essa é a novidade que a gente vai ter aí, tá? Uma novidade muito legal. E que você vai poder estar participando dessa novidade aí. Sem... Lembrando, tá? Sem a necessidade de ter que ter um monitor touch, que é muito caro. Então você vai poder estar participando aí. Totemcard pra você aí. Gente, quero agradecer. Vai dando like aí, que esse vídeo merece o like. E acompanha lá no clubinho, que eu vou falar mais sobre isso aí. Tá? E você vai poder estar aqui e poder... Olha lá, ó. Além de você fazer o totem, você vai poder estar oferecendo esse tipo de trabalho. Olha que totem bonito aí, ó. Aí o cara falou pra mim, Paulo, mas não balança. Aí, ó. Balançar o quê? Aí, ó. Tá aqui, ó. Vai cair como? Como que vai cair um negócio desse? A TV tá... Aí o cara me perguntou, mas a TV é presa onde? A TV é presa na parte de trás. Todo o sistema de sustentação dele está entre a lateral aqui e a parte de trás. E a frente, Paulo? A frente onde nós fizemos um vídeo. Você pode soltar e criar várias frentes. Tem uma frente ali, ó. Tem um que tá na frente ali. Só encaixar. Já tem uma frente ali, envelopada. Aqui eu poderia ter um envelopamento que cor? Azul. Escrito dentista, alguma coisa assim, ó. Azul. Aqui, ó. E escrever aqui embaixo, Totem Card. Se você tiver alguma grande ideia aí, vai colocando aí embaixo nos comentários. Dá o like aí. Muito obrigado aí. Gente, vai fazendo parte do melhor clube de Totem Digital do Brasil. Por que o melhor clube? Porque aqui a gente popularizou o Totem. Em vez de você pagar 5 pau, 7 pau, 13 mil reais num Totem, você adquire o nosso projeto, baratinho, e você manda fazer. Então, o máximo que você vai gastar pra fazer um Totem desse aqui, dependendo da região do Brasil que você... Se você estiver em São Paulo, você gasta 400 reais, 480 reais pra fazer um Totem desse aqui, ó. Tá? Se você estiver fora de São Paulo, você pode gastar 500, 600. Se você gastar mil, você já tá economizando um dinheirão do que pagar 13, 14 pau. Pra fazer a caixa, tá? Só pra fazer a caixa. E depois você coloca a televisão. Que sistema eu ponho? Android, o nosso aplicativo. Ou um Totem de propaganda, ou um Totem, o que você quiser. Totem de informação, o que você quiser. Beleza? Muito obrigado, galera. Tá aqui, ó. Mais, muito mais de mil cartão. Eu navego aqui, até me perco. Um tema diferente. Em breve eu vou estar disponibilizando. E aqui, Totem Card pra você. Muito obrigado e até a próxima aí. Tchau, tchau.